A Dona Elisa é responsável por um trabalho importante nesse escritório de serviços digitais. De segunda a sexta, ela faz o tradicional cafezinho duas vezes por dia e tem dispensável para a rotina da equipe. Primeiro para despertar, a gente precisa despertar de manhã com um bom café. E depois durante o dia na integração com os amigos, para você ter uma ideia nova, para você relaxar. A gente sempre conversa pelo Skype, vamos num café, sempre surge uma ideia e a integração mesmo com os colegas. Eu consumo bastante, quase toda hora assim, eu vou na cozinha ou na copa, pego uma xícara de café. É bem importante porque acaba animando ali e conduz um ritmo de trabalho melhor. Aqui na empresa nós compramos em torno de 30 quilos de café mensal, varia entre de 20 a 15 garrafas de café por dia, que é o período da manhã com o período da tarde. E aí varia também o café de acordo com cada sala? Sim, tem essa também, né? Que é a Dona Elisa que faz o café para a gente, ela conhece o gosto de cada um. Então ela faz para uma sala um pouco mais forte, para outra sala mais suave. Então cada um tem o seu jeitinho de tomar o café. Mas não pode faltar, né? Não, não pode faltar. Mas recentemente esse serviço ficou prático com máquinas e cápsulas. E quem prefere consumir fora de casa ou do trabalho, tem cafeterias cada vez mais especializadas no grão. Nesta loja o cliente não só aprecia a bebida, como pode acompanhar o processo de seleção de café pelo proprietário. Só fica o que passa pelos critérios de qualidade dele. A compra é de micro lotes para serem torrados aqui mesmo. No final é o cliente que escolhe qual vai ser a forma de preparo. Você escolhe o grão, você escolhe o processo de extração do café. E cada método tem uma característica própria que interfere positivamente no sabor do café. É uma experiência que você tem. Para facilitar a escolha, tem cartas de cafés explicando a origem e as características da bebida. O cliente também sabe o nome do agricultor e da fazenda onde é produzido o grão. E vê as fotos das propriedades rurais. A cafeteria ainda oferece o aroma em frascos para facilitar a seleção. A gente faz uma educação sensorial. Eu compro cafés do Brasil inteiro, então desde a Bahia até o Paraná, eu falo isso para os consumidores, para mostrar que nós não somos cafés do Brasil, nós somos cafés regionais do Brasil. Então cada região tem um microclima, tem um processo diferente, uma variedade diferente. Então tudo isso vai influenciar na qualidade. Então a gente faz uma carta de cafés que mensalmente a gente troca com cafés de regiões diferentes, exatamente para mostrar para o cliente que café não é tudo igual. O café está no dia a dia do brasileiro e com essas novidades faz cada vez mais parte. Tudo isso colocou em um levantamento divulgar agora em dezembro, o Brasil no topo do ranking mundial de consumidores. Considerando todas as categorias, exceto as prontas para beber, o brasileiro consome em média 839 xícaras de café de 40 ml por ano, segundo a Euromonitor. O número é mais do que cinco vezes a média mundial. Com isso, o Brasil está em primeiro lugar, seguido dos Estados Unidos, Indonésia, Alemanha e Japão. O Brasil produziu nesta safra cerca de 60 milhões de sacas e 60 quilos de café. 22,9 milhões de sacas foram para o consumo interno, cerca de 3% mais em relação ao ano passado. Para atender este mercado tradicional, mas ao mesmo tempo mais exigente e seletivo, a indústria tem que se modernizar. A cooperativa Coca-Pé, que tinha até um pouco tempo atrás, somente o café moído e em grãos. Hoje tem três marcas com dez versões diferentes do produto. A gente faz uma leitura muito clara das tendências de mercado, então a gente já vem acompanhando isso há algum tempo. E é notório que o Brasil, sem sombra de dúvidas, vem passando por um processo de mudança nos hábitos de se consumir café. Então, jovem, principalmente, buscando mais alternativas para consumir café, que seja frequentando mais cafeterias, lojas de conveniência. Ou seja, hoje o café está muito mais acessível ao público jovem, principalmente, que hoje tornou um hábito, um lazer para ele frequentar lugares específicos para tomar café. O diretor explica que a Coca-Pec também fornece o grão para outras empresas industrializarem o café no Brasil e no exterior. Na opinião dele, todos estão em busca da qualidade brasileira. Esse cenário otimista deve continuar e, por isso, orientam os cooperados sobre as oportunidades de mercado e como melhor aproveitá-las. Desde a concepção da lavoura, do planejamento da lavoura, da assistência técnica, dos fertilizantes, da implantação da lavoura, da condução e de todo o manejo para que ele aconteça de forma mais sustentável, para que ele aconteça de forma mais tecnificada possível, Então, hoje, faz parte da gama de serviços que a cooperativa oferece aos seus cooperados. Pesquisas já estão sendo realizadas no campo, de olho nas necessidades da cafeicultura. O pesquisador da Fundação Procafé orienta os agricultores a procurarem instituições de pesquisas e técnicos para adotarem as melhores medidas e, assim, ter bons resultados no campo. A Fundação Procafé hoje vem com uma linha de pesquisa até bem significativa na área de cafés especiais, que é uma demanda global, né? Nós trabalhamos no desenvolvimento de variedades novas que proporcionam qualidades sensoriais superiores às tradicionais, além de produtividade, né? Ela acaba buscando dentro da pesquisa, dentro das opções, dentro das variedades, dentro dos sistemas de secagem, isso tudo a pesquisa pode apoiar, sim, aquele produtor que deseja seguir no ramo de cafés especiais.